Se você pesquisar Zeg Rush no seu Google, várias bolinhas como essa aqui vai começar a atacar o seu computador E seu objetivo é destruir todas elas antes que elas destruam o seu computador Caso contrário, todo o seu Google será destruído Como vocês gostaram demais do primeiro vídeo, eu decidi procurar os jogos mais escondidos do Google Então hoje nós vamos jogar o jogo mais fácil de achar até o mais obscuro do Google Começando por Snake Game E é esse joguinho aqui da cobrinha, eu acho que todo mundo conhece Então vamos dar play aqui e é só a gente começar a jogar, cara Nosso objetivo aqui vai ser ficar gigante Então vamos continuar jogando aqui até a gente ficar gigante Aqui é só... Tá de brincadeira que a parede ali não atravessa, né? Que jogo da cobrinha que é esse? Mas tudo bem, eu não vou desistir agora O meu objetivo aqui vai ser conseguir pelo menos 50 pontos com a cobrinha A gente já tá com 10 pontos e quanto mais maçã a gente come, maior a cobrinha fica E deixa o jogo ainda mais difícil Mas tudo bem, a gente vai conseguir zerar esse jogo aqui A gente já tá chegando na metade do nosso objetivo Eu só não posso bater, esbarrar em nada Senão eu perco Tá, a cobrinha tá começando a ficar gigante E cobrindo quase metade do mapa já Mas por enquanto tá de boa, porque a gente tá indo super bem Tá, aqui tá começando a complicar um pouco, cara Até pra chegar do outro lado ali tá mais difícil É, eu acho que eu me prendi ali, né? Mas tudo bem, eu acho que eu vou conseguir escapar e pegar a maçã Tá, agora falta apenas 10 pontos pro nosso objetivo Quase que eu me prendo ali Oi, tamo indo bem, hein? 45 pontos e a maçã eu tinha que dar, sei lá, do outro lado, né? Agora tem que dar uma voltão aqui, ó Tá, 47, falta 3 Ela tá presa aqui do lado de dentro Agora a outra tá lá em cima E falta a última, cara E a gente conseguiu aqui É, pelo menos a gente fechou com 50 pontos, né? Tu faliu que eu ia fazer Mas tudo bem, vamos pro próximo jogo O próximo jogo se chama Do The Cricket Desse jeito É, basicamente a gente entrou numa arena aqui Eu virei... Que bicho que é esse, véi? Isso aqui é o que? Uma formiga? Um gafanhoto? Não sei Em volta aqui tá cheio de caracol De lesmos, bicho esquisito, né? Mas tudo bem Pelo visto tem que rebater aqui Quando o bichinho tacar, ó Ele vai tacar e reba... É... Deixa eu tentar de novo Tá, pode vir Agora eu tô esperto e toma É, tá de brincadeira, né? É que eu dei essa jogada feia Vamos de novo então, ó Tá, joguei lá atrás do estádio, galera Quantos pontos será que eu consegui? Caraca, você responde uma vez só Será que eu consigo jogar de novo? Pode vir, meu filho Aqui, ó Toma! Ih, véi, foi lá fora do estádio Essas leis aqui não tá com nada Vou dar mais uma reme... É... Dessa vez aqui eu passei vergonha, né? Até perdi o jogo Mas tem problema, não Já que se eu pesquisar aqui no Google Santa Trek Vai aparecer o jogo do Papai Noel É... Se quiser carregar também, né? E olha só Carregou o jogo do Papai Noel aqui E aqui até conta Quantos dias que faltam pro Natal Faltam 130 dias 5 horas 36 minutos E alguns segundos Não que a gente quer jogar, né? Então vamos clicar em play aqui E olha só, galera A gente tá aqui junto com o Papai Noel E eu vou preparar ele pro Natal desse ano, entendeu? O véio tem que ficar estiloso Então aqui já tem algumas coisinhas que a gente pode usar Primeiramente Barba branca já tá fora de moda, né? Vamos pintar essa barba aqui de amarelo aqui, ó Trocar essa cor aqui, né? Pegar um amarelinho Deixar a barba do véio toda amarela aqui, ó De jeito aqui Ficou até mais bonito o véio Vamos pintar a parte de cima também Ficou maravilhoso Pra melhorar ainda mais A gente vai passar a maquininha aqui Vamos diminuir a barba dele um pouquinho aqui, ó Entendeu? Vamos dar uma cortada e reparada nessa barba aqui, ó Corta mais um pouquinho aqui Beleza Tá ficando bem... Bem melhor, não sei, né, véio? Deixa eu cortar isso aqui de volta Aqui Meu Deus do céu O que eu tô fazendo com o Papai Noel, galera? Vou tirar esse... Meu Deus do céu, tá? Eu acho que eu já sei resolver esse problema aqui É só tacar um pouco de água na barba dele aqui, ó Pra voltar a ficar branquinho Desse jeito aqui E o pituxinho aqui em cima aqui, ó É... Passa o secador na barba do véio aqui, ó E... E é o que tem pra hoje, né? Agora que a gente cortou a barba dele Eu acho que não volta mais, não Mas tudo bem Pra ficar bonitinho É só colocar um laçozinho aqui na... No Papai Noel aqui, ó Coloca uns laçozinhos aqui Perfeito Pro Natal desse ano Ele tá no estilo Ô, não, né? Tô estragando o Natal de todo mundo, véio Que que é isso aqui, mano? Mas, 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 tá bom Deixa o Papai Noel desse jeito aqui Vamos voltar pra essa tela aqui E quando a gente clica nesse botão aqui Aparece muitos outros jogos Que tem do Papai Noel Vamos jogar esse aqui do... Do presente A gente tem que entregar o presente Aqui eu tenho que posicionar isso aqui Pra fazer a esteira Chegar com o presente ali dentro, né? Vamos soltar o presente aqui, ó Rapaz, já passando o primeiro nível No segundo é a mesma coisa Eu acho que tem que passar aqui A mola mais ou menos aqui, ó O presente vai chegar Vai aqui Ai, passou bem perto, tá? Vou ter que chegar isso mais pra cá E a mola um pouquinho mais pro lado também É... Talvez ela vai ter que ficar aqui no meio Será que agora vai... Não foi Será que assim vai? É... Tão mais ou menos, né? Tão indo quase aqui Quase ali Tá... Falta pouquíssimo aqui Talvez eu possa até girar isso aqui um pouquinho, ó Pra cair lá dentro daquela caixa de presente Será que agora vai? Foi fraco Vamos tentar de novo É... Confesso que tá difícil a mecânica aqui Pra poder entregar o presente, viu, galera? Mas a gente não vai existir, não, ó E olha só A gente conseguiu Esse jogo aqui é muito fácil O importante é tudo que o Natal tá quase chegando Agora tem um jogo aqui que é mais legal ainda, hein? Se vocês pesquisarem aqui Kickdown Vai entrar nesse jogo aqui, rapaz Onde é que tem um dedão enorme amarelo aqui? Crido, véi Tá muito sentido, mano Ui, maior do que o meu Mas enfim A gente vai ter que fazer o Google acertar o que a gente tá desenhando, entendeu? Então vamos desenhar E aqui a gente tem que fazer um boneco de neve Então aqui eu vou fazer uma bolinha aqui Uma bola embaixo É boneco de neve Quê? O Google já acertou? Eu duvido que ele vai acertar um pirulito, ó Vou até fazer no formato diferente aqui Puxa pra baixo aqui Jardim É Já sei É pirulito O cara já acertou, véi Que pirulito, mano Que isso? Alicate Alicate até que é fácil de fazer, né? Eu faço um biquinho aqui Estou a ver colar Puxa aqui, puxa aqui Ou banana É Ou vagem Isso aqui é alicate, cara Isso aqui é alicate Deixa a gente tá fazendo um alicate mais bonito aqui, ó Tá, faz aqui assim Já sei É alicate Tá, a gente conseguiu Ele acertou Agora é um arranha-céu? É... Será que isso aqui conta? Estou a ver oceano Meu Deus do céu Eu não sei fazer arranha-céu não, galera Será que é roda gigante? Meu Deus do céu O que eu tô fazendo aqui? Vem, apaga, apaga Tá, é Faz arranha-céu aqui Aqui Os negócios assim Meu Deus do céu Não consegui adivinhar A verdade é que me deu um branco Eu não sei o que é arranha-céu não Tá, vamos pesquisar aqui, ó Arranha-céu Arranha-céu Imagem É Isso aqui que é um arranha-céu? É Eu acho que eu tô ficando burro Mas tudo bem Eu vou ganhar desse Google aqui Vamos lá Calção Calção na minha visão É uma calção muito gigante, entendeu? Aqui, ó O pó Aqui, ó Calção Não, isso aqui é um calção, pô É uma calça gigante Ou será que ele quer que eu faça um tênis gigante aqui, ó Um calçadão É isso aqui? Ai, meu Deus do céu O que que tá acontecendo comigo, mano? O que que é calção? Calção Aí, tá vendo? Tá vendo? Eu tinha feito certo O Google que é burro Foi eu que tô errando tudo mesmo, velho Que vergonha, hein? Tá, vamos ter que começar de novo aqui Olha o cinto Cinto é muito fácil A gente faz aqui assim, ó Aí aqui a gente faz tipo um negocinho de cinto aqui assim, ó Beleza Acertamos a primeira A primeira cadeira é fácil É só fazer um 4 invertido aqui, ó Tá vendo? Tô ficando bom Tô ficando bom Alicate a gente aprendeu, né? Que a gente faz aqui assim, ó E faz a partezinha de baixo do alicate aqui, ó Tá vendo bem? Falta mais 3 Borracha e escolar Borracha é fácil também, ó Você faz aqui desse jeito Faz aqui E aqui, ó A borracha Não, isso aqui é borracha Pelo amor de Deus Tá na cara que é borracha Tá, eu vou apagar E vou desenhar a mesma borracha que tá ali, ó Aqui, assim, assim Aqui, ó A borracha aí, ó Ah, garoto Arpa Arpa, tá Arpa é fácil Arpa eu faço um palitão aqui Puxo um barrigão E faço uns negocinhos aqui assim, ó Beleza Agora um balde Balde é fácil também É só puxar aqui e fazer um círculo aqui dentro, ó É um balde Nossa, a gente conseguiu Pelo visto Não sou tão boa assim não, galera Tô ficando inteligente Tá facilito isso daqui Mas agora que a gente acertou tudo Vamos voltar pro Google E vamos pesquisar aqui, ó Perfect Circle Que basicamente a gente vai ter que dar um jeito de fazer um círculo perfeito Eu só aceito se for mais de 90% Então vamos tentar nosso primeiro círculo aqui, ó 77% Tá, eu acho que eu consigo fazer melhor, hein 75% Eu só saio daqui com 90%, hein Tá, quase que a gente conseguiu aqui 76%, 85%, 86%, 81% O segredo é de rápido aqui, ó Quanto mais rápido você vai, mais chance você tem de acertar, entendeu Que isso, galera Eu só tô indo de maior pior, uai 84%, é Tá, vamos tentar aqui mais calmo aqui, ó Mais devagar Mais rápido Tá, tá, tá difícil daqui Nossa, 89% Faltou pouco pra 90% Mas tudo bem Eu já peguei a mãe aqui, ó É só ficar circulando aqui em volta disso aqui Tentar deixar um pouco mais rechonchudo Que aí eu acho que vai Tá, tamo conseguindo aqui Beleza, 92% O segredo era ir devagar Eu sabia esse tempo todo Quanto mais rápido você vai, mais chance você tem de acertar, entendeu Mais importante É que a gente cumpriu nossa missão aqui E esse próximo jogo vai surpreender vocês Já que o nome dele é Gnome Google Onde basicamente a gente vai jogar num joguinho de gnome de fazendia aqui no Google, entendeu Ó, e a gente joga aqui Vai começar o jogo Aqui já tá com um breve tutorial É só apertar espaço e jogar, tá A gente tem um gnome azul aqui A gente tem que plantar 70 metros de flores Então é só jogar ele aqui, ó Que a gente conseguiu plantar 70, 80, 93, 95 metros de flores E agora a gente tem outros gnomos pra gente poder testar Começando por esse último aqui que é grandão Vamos ver o que ele faz, ó A gente joga E ele tem um poderzinho aqui de pular Ai, que la hora Quando a gente clica ele vai mais alto Ô, Lu, será que a gente consegue ir com isso aqui, hein Olha, eu tô chegando até no nível das estrelas aqui do seu Bicho e voa, viu É, eu fui pular de novo só pra não poder me perder, né Mas acho que dá tempo ainda Vai, pula, pula, tudo bem Nosso recorde é 95 Eu vou tentar com essa gnoma verde aqui, ó Ela tem cara de brava, mas eu acho que ela tem potencial Vamos lá, joga ela Enquanto aperta espaço, o que ela faz? O que ela faz? Dá pra apertar espaço de novo aqui, ó Vai, entrei Não sei como, mas eu entrei no tronco ali Ai, eu caí no barro, véi Tá, eu vou ir de novo com essa azulzinha aqui, ó Quero ver o poder dela É, o poder dela é da pulinho Pulei, fia Eu vou tentar ir de novo, porque ela foi bem ruinzinha Não quero ir com ela mais, não é só decepção Só decepção Vamos pegar o amarelo do bigodão aqui, ó Esse baixinho aqui vai fazer história, hein Esse aqui vai fazer história, ó Voou Ah, tá de brincadeira Tá de brincadeira Apertei espaço Mano, que decepção esse amarelo Que decepção Eu vou tentar com ele de novo aqui, ó Só pra ver se ele é tão decepcionante assim, ó Entrou no tronco ali Beleza Tamo voando Agora é hora de bater o recorde, hein Tá, já batemos o recorde ali Continua indo Que não é o amarelo Cuidado Eu não quero jogar jogo aqui mais, não Mentira Vou testar essa rosinha aqui, que só faltou ela, Tadinho Vamos jogar Tá de brincadeira, né Não, não, não Eu que fui burro aqui Vamos jogar ela aqui Joga no alto Beleza O que ela faz se apertar espaço aqui, ó Apertei Erro igual os outros Mas agora a gente vai pro último jogo escondido do Google Que é o Champion Island Que é esse joguinho aqui, ó Que quando você clica pra jogar Você vem pra essa área secreta do jogo É, aqui a gente usa a teclinha pra poder andar Tá o barco que a gente chegou E tem duas estátuas aqui, ó Parece que é uns dois koalas Damos-te as boas-vindas à Ilha dos Campeões A cada quatro anos Os atletas mais fortes do mundo Reúnem-se aqui para competir Avança pelo portão vermelho E vamos testar as suas aptidões Coloca a minha câmera agora reagindo Tá bom, né Então vamos lá, galera É só seguir aqui, ó E cá tá o nosso primeiro jogo Tá, eu tenho que mover aqui Parece que é um jogo de ping-pong Eu só tenho que chegar e dar uns tirambaços aqui, ó Toma, tirambaço Que? Toma Um ponto pra mim já pro gatinho aqui, fi Um ponto pro gatinho Vem, vem Brinca, brinca com o gatinho Dois pontos pra mim Falta só mais um Beleza Caraca, que pontaço que eu fiz É mais forte do que parece Será o escolhido? Sete campeões dominam a ilha Encontre os portões vermelhos para os desafiar Tá bom, né Vamos seguir a jornada do gatinho aqui Eu preciso encontrar sete portão vermelho Vamos vir pra direita aqui, ó Com certeza deve ter algum portão por aqui Olha, tem um bicho diferente aqui, hein Tá, vamos rolando aqui que a gente vai mais rápido Já estamos chegando na areia E tem um portão vermelho aqui, ó O que será que a gente vai jogar na praia? Ah, é uma maratona, velho Tem que correr rapidão Vai, gatinho Tá, tem que apertar espaço, velho Eu tô tentando, galera Eu tô tentando, mas eu tô em último Tô indo rapidão Opa, eu tô rápido, fi Vou passar todo mundo Passei mais um pangaré ali Encontrei na lula Meu Deus do céu, velho Tá, mas tudo bem A gente não perdeu esperança ainda, não Dá tempo Ah, encostei no bichando ali Vamos lá, tô em terceiro Desvia Tá, tem um polvão ali Desvia dele A gente vai chegar A gente vai ganhar esse aqui Meu Deus, já tá até doendo, velho Que isso Tá, tamo passando mais um aqui Passa ele, passa ele, passa ele Vai, vai, vai Passamos um pangaré aqui A gente tá em segundo lugar agora Tava em segundo lugar Em busca do primeiro Ah, a gente chegou em segundo lugar, velho Tá bom, né Não é sempre que a gente vai conseguir medalha de ouro Vamos voltar e procurar outro portãozinho vermelho Deve estar por aqui Olha, chegando a praia diferente aqui Tem outro portãozinho, hein Nossa, será que isso aqui a gente vai ter que duelar contra peixe? Ai, ferrou, galera Eu sou horrível com isso daqui Mas vamos tentar, vai Pra baixo Tem que tentar ser perfeito aqui, ó Tá, foi bom, perfeito Vamos, vamos embora Meu Deus do céu Ah, eu tô horrível disso aqui Meu Deus do céu Alguém me ajuda Tá, pra esquerda, pra cima Tá, tô meio desesperado aqui Mas a gente vai conseguir Pra cima, tem um monte pra cima aqui Pro lado, pro outro Tá, começou a vir mais devagar agora, ainda bem Nossa, eu sou horrível nesse jogo aqui Mas eu acho que dá pra ganhar, hein Tá, as teclinha tá vindo aqui Meu Deus do céu Esse aqui não acaba nunca, não? Acaba, pelo amor de Deus Galera Só uma decepção desse jogo aqui Tá, pra cima Pular, pra cima Pro lado Acaba o longo, pelo amor de Deus Não tô aguentando mais Tô ficando confuso Meu Deus do céu, velho Que jogo confuso Como é que um ser humano é possível jogar um jogo desse? Que medalha eu vou conseguir, pelo menos? Nossa, meu Deus do céu Depois desse, acho que eu vou aposentar, galera Nossa, minha cabeça tá até girando aqui De tanta certa pra direita Pra esquerda Pro lado, pro outro Não tô bem não, tô bem tonto Mas se você quiser que eu traga mais vídeos obscuros do YouTube e do Google Deixa o like aqui Tchau E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal